Gente, vai, 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 tá valendo, peraí Ô, galera, vai, vai, vai Gente, fica na minha frente, eu vou pular Vai, vai, continua, vai, vai Gente, vai pra aparecer vocês, vocês tem que chegar mais perto Eu vou passar pra cada um Vai, um, dois, três, vai, vai, vai Vai, 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 vai Vai, 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 um, dois, três, já, vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, vai, vai